Como você avalia a temporada dos Knicks e o futuro do time? Você acredita em uma reformulação severa? Você tem uma reformula de 27 a game, que é fantástico. Você tem um Emanuel Quickley, que parece que ele tem um passo mais forte. E não esquece R.J. Barrett. Então, isso me parece que esses guys têm um tremendo futuro. Eu acho que há grandes decisões para ser made. E, para mim, o maior decisões são, OK, o Obie e Emanuel Quickley estão prontos para o próximo passo em termos de começar. E se que é o seu decisão, que muda o que é o futuro. Sim, ótimo. Começando a falar a respeito do que ele disse, por exemplo, do que o Knicks vai fazer, basicamente, a primeira pergunta que ele disse foi que tudo vai depender de como o Knicks vai tratar essa questão do Emanuel Quickley e do Obie Topping. Então, basicamente, ele já respondeu aos próximos. Mas foi bom porque ele falou a respeito do Obie Topping também separado, do Quickley também. A primeira foi essa, que ele acredita que, pelo que o Quickley mostrou, por exemplo, com dois Triple Doubles, nesses últimos jogos, o Obie Topping mostraram potencial. É lógico que a temporada estava acabando, as equipes já estavam se poupando, pensando nos playoffs. Mas, mesmo assim, deu para ver, porque eles mostraram muito potencial. Algumas partidas que a gente achava que o Knicks ia perder, o Knicks ganhou por causa deles e tal, não pensaram em perder para ir melhor no draft, que é algo interessante. As pessoas podem querer alugar melhores posições, mas não é assim que funciona, não é essa mentalidade que as pessoas querem em Nova York. Então, foi algo muito bom, né?